É, eu não tô brincando não, hein? Ok Ela é tudo louca, sempre com seu ponte Numa mão tá o copo de pirga, na outra tá o iPhone Ela é tudo louca, sempre com seu ponte Numa mão tá o copo de pirga, na outra tá o iPhone Desputiane, desputiane, desput, 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 desput Desputiane, desputiane, desput, 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 desputiane Calma, calma Tô chamando ninguém de puta nem de piranha, se ofendeu? Ok Desfalsiane, 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 desfalsiane Desfalsiane, 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 desfalsiane Caiu no golpe do maloca, hoje vai tomar piroca A noite tem nome Oxi, tá doidão, parça? Como assim a noite tem nome? Ixi, tá nessa? É pau nasputiane, é pau nasfalciane É pau nas vagabuda, na fiel e nas amantes É pau nasputiane, é pau nasfalciane É pau nas vagabuda, na fiel e nas amantes É Gustavo Martins, né? Porra, esse negócio de tantaradão já cansou Sabe como é que eu tô no baile? Tô taradão, taradão Tô taradão, taradão Tô taradão, taradão Ela sobe, ela desce e remexe o rabão Porra Tô taradão, taradão Tô taradão, taradão Tô taradão, taradão Ela sobe, ela desce e remexe o rabão Aí a novinha perguntou pra mim assim, ó Cê tá taradão no quê, tio? É, falei assim, ó Tô taradão, taradão Taradão no teu botão Tô taradão, taradão, taradão Porra Tô taradão, taradão Taradão no teu botão Porra